E aí pessoal, eu sou o Darlene Edson Freitas e vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincando Gente, o vídeo clica aqui em gostei e se inscreveu no canal pra perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, viu, que é Darlene Edson Freitas pra gente ficar mais íntimo e tal E sim gente, eu respondo lá no direct, viu? Me manda no direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, o vídeo de hoje é bem importante, tipo assim, uma coisa assim, uma conquista bem top A realização de um sonho, né gente, porque eu estou viajando, gente, acabei de chegar do interior, né E já estou fazendo outra viagem, uma viagem rápida, vou passar mais ou menos uns 2, 3 dias lá Então gente, eu tô indo pra Fortaleza hoje, e tipo, a realização do sonho não é nem tanto ir pra Fortaleza, gente E sim porque eu vou simplesmente andar de avião pela primeira vez Andar não, né gente, porque eu não vou andando, eu vou... vou... Então gente, eu quase não gravava esse vlogzinho pra vocês, mesmo sendo algo importante assim pro canal E pra minha vida, né, também É porque como muitas pessoas me amam, muitas pessoas querem ver meu bem, muitas conquistas e tal Outras ficam despejando óleo, assim, do nada, né gente Então, espero que vocês gostem desse vídeo, né, porque eu tô muito feliz, gente Vou arrumar aqui minha mala, tá pessoal? E vou mostrar tudo que eu vou levar nessa viagem pra vocês Vamos lá! Tchau, tchau! Vamos lá. 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 Agradecemos por tu barco conosco. Permaneça sentada com seu acento afivelado até que as ve 매�ato os acentos se apaguem. A partir de agora você pode tretando um bar da variousa equipamento eletrônico. Teremos as orientações para o desembarque. Pronto gente, esse foi o vídeo Muito obrigado por passarem esse tempinho comigo Foi só um vídeo que eu quis Dividir com vocês Essa experiência de vida E é isso Se você gostou desse vídeo, clica aqui em gostei E deixe seu comentário o que você achou Da minha reação, se vocês riram E se inscreve no canal Não pode perder nenhum vídeo no meu canal